Olá, eu sou a Lu, retornando das férias, hoje preparei para vocês um arranjinho bem interessante. Aqui nós temos o risco, o pano está sobre uma tábua com cola permanente, para ficar bem lisinho. Eu vou começar com o pincel número 8, eu vou fazer uma mistura para a gente preencher a parte do queijo. Eu coloquei 3 pinceladas de marfim e uma pontinha com amarelo ocre, nem precisa misturar muito. E nós vamos preencher esta área aqui, menos as bolinhas. Então a gente vai preencher, às vezes me perguntam por que o pincel desliza no pano, por que? Olha, eu pego bastante tinta, eu coloco no pano e eu puxo aquela tinta, mas eu não puxo muito. Eu coloco tinta suficiente para deslizar no pano. Olha só, eu pego tinta a todo instante. Eu vou preencher aqui a área do meu. Preencher toda a área do queijo, menos os furinhos. Agora eu vou usar uma pinceladinha de amarelo ouro, tá vendo essa linha? Eu vou colocar em cima da linha, mas puxando para baixo. Ó, na linha, para baixo. A gente vai fazer aqui um sombreado com esse amarelo. Sombreado dá mais ou menos assim, ó, meio centímetro, tá? Pronto. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de amarelo ocre. Meu pincel estava sujo. Tá? Amarelo ocre. E um pouquinho, acho que peguei muito aqui, vou tirar só um pouquinho de sépia. Olha como que vai ficar. Eu vou escurecer. Isso aqui seria um siena. Se você quiser, pode usar um siena natural. Porque eu vou fazer como se fosse aqui, ó, um contorno. Só que é um contorno esfumaçado. Vou passar bem em cima do risco. E vou limpando o meu pincel para dentro. Aproveita para cobrir a área do risco. Às vezes o lápis, o grafite fica marcado. Então, passe esse contorninho bem em cima. Para o lado de cá, eu vou passar aqui, ó, na bordinha. Já vou aproveitar um pouquinho do sépia, ó. Bem pouquinho. Vou fazer uma sombra aqui. Entre as duas folhinhas, mas no espaço do queijo. Vou fazer aqui também, olha. Só vou passar meu pincel sujinho de sépia aqui desse lado. Isso vai acentuar um pouquinho aqui, ó, a mistura. Agora, eu vou usar um pouquinho do marfim. E vou fazer umas manchinhas. Vou deixar mais ou menos aqui, ó, mais claro aqui nessa borda. E aqui pelo meio. Eu não quero que ele fique assim, tão parelha a cor. Então, eu vou deixar umas manchinhas. Você viu que eu coloco a tinta e passo o pincel assim, de um lado para o outro. Vamos trabalhar esses buraquinhos agora. Primeiro, você vai usar o amarelo ocre com um pouquinho do sépia. A gente vai fazer aquela cor que seria quase um siena natural. Um pouquinho mais escuro. Ó. Ocre e sépia. E agora a gente vai preencher esse lado da direita. Esse vai ficar só aqui. Fiz até a metade. Estava trabalhando com o pincel número 8. Agora, eu vou trabalhar com o pincelzinho número 2. Sempre é paradinho. Eu vou usar o marfim para fazer essa bordinha. Sempre atrás. Aqui a gente tem uma sombra. Então, aqui, ó. Atrás da sombra, eu vou dar uma clareadinha. Vai ficar um contraste. Ó. A luz. A luz. Aqui está para dentro. Aqui, a luz ficou para fora. Olha esse aqui. A gente tem aqui a luz. Eu vou tirar essa divisa. Isso vai fazer clarear um pouco. E eu vou colocar aqui para fora. Bem rente. Um marfim que vai iluminar esse lado de cá. Isso fica parecendo uma gota. Aqui também. Aqui está certinho. Aqui eu vou tirar um pouco esse excesso de linha. Aqui também, ó. Vou tirar o excesso da linha. Aqui, ó. Está vendo? Vou pôr o marfim do lado de fora. E aqui dentro, eu vou esfumaçar um pouquinho isso aqui. Olha como que fica. Aqui também. Esse pequenininho aqui, eu vou pôr o marfim. Isso eu vou tirar um pouquinho aqui, ó. Mesma coisa com este. Nesse grandão, eu vou pôr o marfim. Vou dar uma esfumaçadinha bem de leve aqui dentro. Acho que vou usar um pouquinho do amarelo ouro. Vou sujar um pouquinho aqui, ó. Ficou muito branco ali. Ficou muito claro. Aí, agora melhorou. Ainda estou vendo a linha. Estou vendo o risco. Então, ó. Tem o ocre. Passando bem em cima do risco. Pronto. Para fazer estas folhinhas, eu vou usar o verde pincel número 8. O verde pinheiro. Eu vou começar por esta folhinha aqui, que ficou por trás do tomate. Olha, eu só estou colocando a sombra. Agora, eu vou usar o amarelo limão. Nem vou lavar o pincel. Para fazer a luz. Você viu que eu deixei um pedacinho de pano ali, sem pintar, com o verde. Porque é onde eu quero colocar o amarelo. O amarelo limão com verde pinheiro dá bastante contraste. Isso. Agora, esta folhinha aqui. Todo lugar que eu coloquei estes risquinhos, é onde você vai colocar a primeira sombra. Olha, passa o risco no meio. Aí, você vai esfumaçar esta tinta que você colocou, neste sentido. No sentido dos risquinhos. Sempre o primeiro lado. Comece por ali, que não tem erro. Você não vai se perder. Agora, se você colocou aqui a sombra, você vai colocar na borda do lado oposto. E vai puxar para dentro. Olha. Vai ficar assim. Não preenchi tudo, tá vendo? Deixei um pedacinho ali, para o amarelo aparecer bem. Então, agora que eu coloquei a sombra para a esquerda, depois eu coloquei da esquerda para a direita, eu vou usar o amarelo limão. Vou terminar de preencher a folha. Naqueles espaços branquinhos, eu vou preencher bem. Aí, eu vou puxar esta tinta. Você viu que ficou meio manchado. Olha. O amarelo aparece. E o verde pinheiro também. Agora, deste lado, eu vou colocar o amarelo aqui na linha. E vou puxar para fora. para preencher aqueles espaços que eu tinha de tecido. Olha. Nós temos uma folhinha. Agora, nós vamos fazer esta folhinha aqui. É a mesma coisa. Olha só onde que tem o risquinho. É aqui que você vai puxar o verde pinheiro. Aí, você vai colocando o amarelo aqui, ó. E vai puxando assim para dentro. Não deixe partes do pano sem tinta. Eu tenho o amarelo bem puro aqui. E tenho o verde pinheiro. Do lado de cá, eu faço o contrário. Olha. Eu tenho que deixar escuro aqui. Se aqui foi... Nós temos duas metades na folha. Se aqui foi o claro, aqui foi o escuro. Aqui vem o claro de novo. O escuro vem do lado de cá. Olha. Eu empurro um pouco esse verde. E eu vou colocar o clarinho aqui. Evita puxar assim, ó. Muito reto. Faz um movimento. Olha. O movimento que eu faço é assim, ó. Tá? Aqui está o centro da folha. Então, você vai fazendo assim. Puxando, saindo do centro. Mas terminando, puxando para a ponta. Agora, a última folhinha. Aqui você tem a sua sombra. Você vai puxar. Aqui você tem a outra sombra. Você vai puxar para dentro. E agora, você vai iluminar com o amarelo. Você viu que aqui, essa folhinha está por cima daquela. Então, nesse cantinho ali, ó. Vai ficar clarinha. E ela está por cima desta também. Então, aqui tem que ficar clarinha. Para mostrar. Aqui está iluminado. Tem luz. Está por cima. Quem está por trás. Fica escuro. Vou usar o verde pinheiro. E vou usar um pouquinho do marfim. O verde pinheiro, eu vou usar para fazer assim. Não é exatamente um contorno. Ó, pincel número zero, tá? Mas, alguns detalhes. E aqui, onde tem esse clarinho, eu vou colocar aqui, ó. Dois ranhuras. Aqui nessa folha também. E já tem. Aqui não coloco esse escuro, porque não vai aparecer. Aqui. E um pouquinho de acabamento só aqui. E agora, com o marfim, eu vou acentuar a linha aqui no meio, ó. Eu posso até passar um pouquinho em cima. Do lado de cá também. Aqui, ó. Dois. Prontinho as folhas. Vamos ao tomate. Vamos começar por esse tomate maior. Pincel número oito. Vermelho tomate. E nós vamos preencher. Preenchi as duas cascas. E agora, eu vou usar o amarelo ouro. Pra fazer uma luz desse lado esquerdo do tomate. Olha, tô colocando o amarelo mesmo. Depois eu vou espalhando bem de leve. Aqui embaixo, não, tá? Só aqui nessa área. Vou colocar um pouquinho aqui. Aqui, 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 ó. Todas essas areazinhas aqui, eu vou iluminar um pouquinho com o amarelo ouro. Não precisa ficar muito amarelo, mas vai dar uma clareadinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Desse lado da casca do tomate partido. E aqui, eu preciso que apareça bem o amarelo. Pra separar esse tomate daquele. Nós temos aqui, três partes. Essa que é bem clarinha. Essa que é onde vão as sementinhas. E essa que é a polpa do tomate. Então, eu vou começar por essa de fora. Que eu vou começar com o amarelo ouro aqui, ó. Ó, nem cheguei até na borda, tá vendo? Aqui. E esse lado também. E agora, eu vou terminar com o vermelho. Eu não lavei meu pincel. Ó, você vai trabalhando com o amarelo, com o vermelho. Ele vai ficar todo manchadinho. Aqui, a gente vai pôr o vermelho mesmo. Fica o meu risco aqui, ó. Tá bem aparente. E aqui, eu vou manchando com esse vermelho. Eu vou fazer a bordinha. Com o vermelho. Não precisa nem esfumaçar pra dentro. Vai ficar quase que como um contorno. Então, aqui é assim. Amarelo ouro, que é um pouquinho mais que a metade. Aí, o vermelho. Daí, vai misturando. E eu vou pegar agora um pouquinho do amarelo. E vou colocar aqui, ó. Em cima do risco. Mas, sem deixar esse friso. Dá uma disfarçadinha nele. Dá uma esfumaçadinha. E uma pincelada de marfim. Agora, eu vou colocar a pincelada de marfim. Ó, uma, duas, três. E eu vou trabalhando assim. Redondinho. Não aperte muito o teu pincel. Do lado de cá também. É como se o tomate estivesse aqui, meio verde ainda. Essa segunda parte, eu vou preencher com vermelho. Aqui, eu vou usar uma pitadinha de sépia. Eu vou tirar aqui no pratinho. Todo o excesso. Ficar só com um pouquinho de tinta. E eu vou fazer aqui, ó. Um pouquinho de sombra. Sobre o vermelho. Pra dentro do risco, do espaço. Vou aproveitar também. Viu que é pouquíssima tinta. E vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Nessa área. Pouquíssima sombra. E um pouquinho aqui. No tomate que tá por trás. Lembrando que isso tem que ser feito com a tinta úmida. Lavo bem o pincel. E agora, eu vou trabalhar com o marfim. Nessa parte aqui que sobrou. Essa parte, ela é bem irregular. Eu vou sujar o meu pincel no amarelo. Sujei só. E vou fazer assim, ó. Aqui pelas bordas. Tiro o excesso de tinta. E vou passar. Como o vermelho aqui ainda tá molhado. Eu vou passar o pincel em cima. E olha. Ele vai ficar assim, meio sujinho de vermelho. As bordinhas. Pra não ficar aquele contorno muito marcado. Agora eu vou pegar aquele pincelzinho número 2. Vou usar o marfim. E vou fazer algumas pinceladinhas assim, ó. O vermelho tá úmido. Então, você vai colocando a pinceladinha de marfim e dá uma apertadinha. Porque não é pra ficar muito desenhado. É preciso que ele suma um pouco. E vai fazer isso dos dois lados. E olha o sentido das pinceladinhas. Aproveitando o meu pincel aqui, ó. Sujinho de marfim. Vou dar mais umas pinceladinhas aqui na bordinha. E aqui nessa área. O pincel só tá sujinho. Com o amarelo eu vou reforçar aqui um pouquinho essa luz. Vou reforçar um pouquinho essa luz. E com o marfim eu vou colocar bem pouquinho. Vou colocar um pouquinho de luz aqui. Um pouquinho de luz aqui. Um pouquinho aqui. Ó. Cada espaço desse aqui você tem que colocar um pouco. Como se fosse assim uma rodinha. Dá uma disfarçadinha. E vamos preencher essas cépalas de verde pinheiro. Preenchi. Agora eu vou usar o sépia. Um pouquinho só. E eu vou fazer aqui, ó. No pé do cabinho. Uma sombra. E vou fazer aqui, ó. Desse lado. Uma sombra. Ali só passei uma linha. Aqui eu vou deixar assim, ó. Redondinho. Agora eu vou usar o amarelo limão. Com esse amarelo limão eu vou fazer o que? Ó. Um pouquinho só. Tá? Vou dar uma clareada aqui, ó. No cabinho desse lado. Esquerdo. Vou dar uma clareada. Você tá vendo aqui a bolinha que eu fiz com o sépia. Por fora eu vou fazer assim, ó. Com. Eu vou fazer uma linha aqui, ó. Em volta. Com o amarelo. Depois um pouquinho de luz em cima desses, dessas sépalas. Mas não precisa preencher, tá? Só, ó. Deixa eu dar uma clareada aqui. Com esse eu não vou conseguir. Então eu vou pegar o zero pra fazer aqui, ó. As pontas. Pronto essa parte. Vou pegar o pratinho de novo. Uma pincelada de água. Uma pincelada de sépia. Vou colocar aqui uma pincelada de verde pinheiro misturado nesse sépia. Com isso eu vou fazer uma pequena sombra. Você nunca deve fazer uma sombra que fique assim, olha. Você tá vendo que aqui no meio, entre o tomate e a sombra, tem uma linha de branco? Então, é preferível que você entre um pouquinho dentro, pra cima da figura, do que você deixar essa linha de branco ali. Aqui, ó. Vou crescer um pouquinho e vou sumir aqui de novo. Esse daqui eu vou trazer um pouquinho aqui mais pra cima. Vou crescer um pouquinho aqui arredondado. Ó, é preferível entrar dentro da figura do que deixar aquela parte branca. Aqui nesse cantinho também vou colocar bem pouquinho. Bem pouquinho. Venho sumindo. Aqui nesse cantinho um pouquinho. Não precisa deixar reto. Você viu que eu coloquei só lá em cima. E ainda venho fazendo isso aqui, ó. Venho sumindo com a tinta. Mas sempre grudado na folhinha. Nem vou passar pra cá. Vou terminar aqui mesmo. Vou usar um pouquinho do verde glacial. Se você quiser pode usar azul hortência. Pode usar uma cor clarinha. Até um cinza. Vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Não vou sair por fora circulando. Não, é só nos cantinhos. Nem vou descer aqui, ó. Foi só mesmo um pouquinho. Pronto. Olha, eu coloquei aqui. Sumiu por aqui. Sumiu por aqui. Ela veio até mais ou menos esse espaço, ó. Sumindo. E aqui foi só aqui no cantinho. Nem circulei ali o cabinho. Pra finalizar, eu vou usar o branco. Pra colocar aqui, ó. Um pouquinho de brilho. Nessa parte aqui do tomate. Uma pinceladinha, ó. Tá vendo? Em cima daquela luz que a gente colocou. Coloque a tinta e dá uma ajeitadinha. Pra não ficar muito grande, pra não ficar muito pequena. Tem que ficar harmonioso. Assim, ó. Todos os lados. E um ponto de luz aqui. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Um trabalho bem colorido. Eu gosto muito de vermelho e verde. E espero que reproduzam bastante. Vai ficar muito bonito no pano de prato. Espero que tenham gostado. Você encontra esse risco disponível na minha página. Lá você encontra todos os riscos. www.sornalupinturas.com.br Até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus